E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Doug, e sejam bem-vindos ao meu mundo para mais um episódio de Mortals Fenyx Rising. Continuaremos exatamente onde paramos no episódio anterior. Então se você perder o episódio anterior ou algum outro episódio da série, não deixe assisti-lo antes de continuar. Deixarei na descrição do vídeo no comentário fixado, um link para o primeiro episódio da série e outro para o episódio anterior. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo que ajuda bastante o canal a crescer. Lembrando que temos gameplays de Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed Valhalla no momento, além de Immortals Fenyx Rising. Recados dados, aumenta em volume e vamos nessa, atrás de Ligirion. Vamos lá, a missão é para derrotá-lo, né? Então imagina que... Temos uma missão aqui para fazer e completar o do Ares, vamos ver o que é. Matei os soldados espartos como você me pediu. Considere-se... vingado. Ah, você deveria ser ovo-ovacionada. Fui um frangote por tempo demais. Ah, os pesadelos. Peguei as armaduras deles também. Os pedaços estavam quebrados, mas consertei na forja. Na forja de Hephaestus? É a primeira vez que foi usada por alguém com talento. Obrigada. Eu acho... Foi difícil perceber o elogio em meio à crítica. Para bons guerreiros, boas armaduras. Espada é coisa séria. Beleza. Essa missão ficou faltando, né? Em relação ao último vídeo. Então vamos lá. Aqui, vamos marcar a missão. Pronto. Vambora. Eu tinha... Quando eu passei por lá para fazer uma daquelas missões secundárias, eu entrei numa câmara do Tartal para nos poupar um tempinho, né? Então... Vamos fazer uso dela, né? De quatro mil, ó. Eu sempre achei que conhecia meus filhos. Eu não sabia de nada. Você estava ocupado comandando o universo. Quem me dera, mas não. Eu estava ocupado me divertindo às custas dos outros. E agora... É hora de pagar. Ah, vou matar esses caras, não. Ah, agora tem que matar. Tá ouvindo os deus me distrair. Eita, essa é nova, hein? Vamos matar o outro. Vamos ver o shot. Beleza. Eu... Sei lá para onde tem que ir. Eu subo a montanha, né? Então, beleza. Vamos ver se tem um caminho para subir a montanha. Eu me pergunto ali. Eu estou vendo um negócio ali, ó. Tem uma ponte aqui. Será que a Atena liberou o caminho pela ponte? Ah, beleza. Aqui tem um baú, mas depois eu pego. Ó, vamos ver isso aqui. Subindo a montanha. Sem fazer manha. Sem fazer manha. Puxa vida. Hum, isso aqui vai levar lá para cima. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa estátua que deve liberar, então, o mapa dessa região. Porque se a Lira está ali, isso aqui é a estátua do lado. Ali, já estou vendo ali, ó. Vamos lá liberar lá a visão. Com a brisa fria assobiando nos ouvidos, Fênix olhou para a imponente montanha. Será que eu tenho que subir lá em cima? Nossa. Abriu. É, acho que é lá para cima mesmo, ó. Vamos lá. Se aquilo lá, como é que a gente pode subir lá? Ah, vamos por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Ah, deve ser algum desafio de constelação, tá vendo? Porra, tem outro carinha aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Também não sei se é por aqui não, mas tem aquela chamazinha ali, acesa. Eu supus que era de Afrodite. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?